Muitos empresários chegam para mim e perguntam o seguinte, Conrado, qual é o segredo para que a minha empresa venda mais, performe melhor, tenha mais resultado, mais lucro, mais receita? Eu vou falar para você qual é o segredo. O segredo é testar até funcionar. Como assim, Conrado? Não existe uma fórmula mágica? Não, não existe. Você já sabe disso. Não existe fórmula mágica. O que existe é teste. Obviamente que teste com alguma direção, que é a direção da sua experiência, do que dá certo e da sua inteligência de mercado. Como assim testar até dar certo? Você não tem a mínima ideia, ou você tem alguma ideia, mas você não tem certeza absoluta do que o teu público quer. Isso, do que o teu público, os seus compradores, os consumidores que podem comprar da sua empresa, você não sabe exatamente o que eles querem. Só que, já que você não sabe exatamente o que eles querem, você tem que testar abordagens de vendas diferentes até que você acerte uma abordagem. Por exemplo, o que eu entrego, tanto no Outlier, que é o meu programa de consultoria de seis meses, que eu acompanho os empresários diariamente, tanto quanto na imersão, tanto quanto nos meus treinamentos mais curtos, o que eu entrego é aumento de receita e lucro via aumento de vendas na sua empresa. E, obviamente, que os empresários chegam para mim e falam o seguinte, Conrado, qual é a fórmula mágica? O que eu falo? Olha, vamos entender primeiro quem é o teu público, quais os desejos, quais as necessidades, quais as dores, os sonhos, os medos. E a gente vai criar umas três, quatro, cinco abordagens diferentes. Abordagem de vendas. Para daí a gente entender qual é a que mais conecta e a que mais gera vendas. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a falar sobre vendas, eu falava muito sobre, na verdade, falava sobre marketing digital. E durante muitos anos, eu comecei nesse mercado de marketing digital em 2005. Eu ensinei, provavelmente, o cara que te ensinou, ok? Então, lá atrás, lá atrás, em 2005. Em 2005, o marketing digital no Brasil era mato. E era mato alto. E eu estava lá com um facão abrindo a picada de marketing digital. Então, eu falei muito tempo sobre marketing digital. Uma hora da hora, muita gente começou a falar de marketing digital. Então, aquela abordagem para pessoas que não me conheciam, não sabiam da minha história, no mercado de marketing no Brasil, me confundiam com outras pessoas que estavam falando sobre aquilo e tinham acabado de aprender sobre aquilo. E muitas vezes comigo. Então, eu comecei a mudar a abordagem. Então, eu comecei a falar de empreendedorismo, comecei a falar de negócios e comecei a falar de vendas. Porque, no final das contas, marketing digital é para vender. Não é só para falar de você. É para vender. Comecei a falar de vendas. Só que qual a abordagem? Comecei a falar de funil de vendas. Deu certo, ok, mas não muito. Comecei a falar de aceleração comercial. Comecei a falar de aceleração de vendas. E, uma dada hora, eu comecei a falar de processo de vendas estruturado. Que é o que eu falo hoje. Então, o que eu faço com uma empresa é criar, desenvolver, criar, otimizar um processo de vendas estruturado. Tem início, meio e fim. Tem um processo, tem um manual. É aquilo. E essa foi a abordagem que mais conectou com o mercado. Um processo de vendas estruturado. Mas eu tentei várias abordagens. Então, quando você vai fazer a sua comunicação, você tem que pensar em quais as abordagens possíveis para eu entender qual é a abordagem de vendas que mais funciona, que melhor funciona. Ou seja, que mais vende. Dependendo do seu produto ou serviço, você vai ter múltiplas abordagens. Para vender, exatamente a mesma coisa. No meu caso, o que eu faço? O que eu entrego para as empresas? Um processo de vendas. Eu ensino, eu crio, eu acompanho durante seis meses a empresa a ter esse processo de vendas estruturado. A questão é, eu poderia falar de fundo de vendas, como eu já falei, eu poderia falar de aceleração comercial, de várias coisas. Processo de vendas estruturado foi o que mais funcionou. E para você, teste abordagens de vendas, abordagens comerciais, abordagens de comunicação, para você saber o que que converte melhor no seu caso. E, obviamente, controle tudo isso através do CRM, através de um Excel, que seja. Processo de vendas estruturado dá mais certo do que funil de vendas. Então, qual a sua melhor abordagem de vendas? Você gostou dessa aula? Compartilha, curte, comenta. Eu quero saber o que que você acha das suas abordagens e qual a abordagem que mais deu certo para você. Vai lá. A gente se vê na próxima aula.